E eu vou filmar, hein? É, gente, estamos aí de volta, vamos falar sobre o assunto sério. Você acredita, semana passada me recuibiram, porque eu uso muito humor no meu programa. Ai, 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 não falo nada não, meu irmão, mas a gente está aqui é para isso. A gente está aqui, às vezes, para ser criticado, às vezes, para ser elogiado, às vezes, para brincar, às vezes, para falar sobre o assunto sério. Porque nem tudo na vida é sério demais e nem tudo na vida também é humor demais. A gente tem que ter tudo na medida, tudo bem estipuladozinho, porque se você encara a vida sério demais, é chato, né? Poxa, você não vai ter nada de legal para você curtir, mas se você leva tudo na brincadeira também, você nunca vai conseguir nada. Ninguém vai te levar a sério também. Então, a gente vai falar sobre isso, que nós estamos aqui reunidíssimos, meus chapas, meus colegas, meus amigos, meus chegadões. Gerônimo, meu brother, não adianta eu querer correr não, Gerônimo, você vai sentar aqui e hoje nós vamos conversar, meu filho. Nós vamos debater esse negócio aqui. E o meu querido Leprechal, gente, esse cara eu conheci faz umas duas semanas, né? Isso. Faz o senhor ligar o seu microfone, né? Aí. Então, Leprechal está aqui, conhecemos umas duas semanas atrás, né, Leprechal? Isso aí. Bom dia, pessoal aí de Mãe Maçu, bom dia, Ítalo. E quero te desculpar aí, pedir desculpas aí, porque semana retrasada, vocês me convidaram aí para o debate da legalização da maconha, não deu para eu me vir. Eu quero pedir desculpas. O programa é maravilhoso, eu gosto muito desse programa. O programa é democrático, o que é importante, a gente está precisando aqui em Mãe Maçu, esse tipo de programa é democrático e atrativo aí para todos os públicos, né? Ah, isso aí, muito obrigado, gente, eu não estou pagando nada para eu falar isso, tá? E está falando isso de graça. Então, meus irmãos, é isso mesmo, nós estamos precisando de gente para falar. E infelizmente, meus irmãos, é tanto no debate da legalização da maconha, quanto no debate que nós teríamos hoje. O debate não, né? Porque não é debate, nós estamos aqui para debater ideia, nós estamos aqui para fazer uma cooperação de ideia, nós estamos aqui para formar opinião. Então, é muito mais uma mesa redonda, como o próprio nome diz do programa, conversa afiada. Então, é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Infelizmente, hoje nós debateríamos também sobre a união homoafetiva. Mas, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Na hora, fora dos microfones aqui, o nego bate no peito e fala, não, que nós vamos falar, e que nós vamos falar coisa polêmica, e que nós vamos botar faca e braça para contar comigo. Na hora do poro, como diria Marcelo D2, na hora que o poro come, é melhor estar preparado? Ninguém está preparado, não, meu irmão. Então, o nego foge mesmo, o nego quer sair fora. Então, nós vamos comentar aqui algumas, vou fazer uma coisa bastante interessante, que é um comentário das notícias. Vou fazer um giro de notícias interessante aqui, e cada um de nós vai emitir uma opinião a respeito do assunto. Então, galera, você pode ligar, tá? 8408-9757-3332-1482, vai poder dar a sua participação também, a sua opinião a respeito. Então, gente, eu te oriento, participe do programa, ouça essa pergunta, muitas vezes, porque uma pessoa só escuta as luzes, e quando chega na hora da discussão, a pessoa desliga o rádio, sabe disso, né? E isso é totalmente errado, você tem que participar, você tem que estipular, estipular a sua mente, meu irmão. Vamos lá, então. Primeira notícia. A gente vai dar aquela impostada de voz, né, Leandro? Eu vou. Batinho, SBT, F1, Bernardo, sabe? Meu Deus, meu Deus, eu não consigo fazer isso, não. Tem metal do sol, velho? Bem, oi, ratinho, né? Estão falando em ratinho? Ratinho e SBT... Oi? Abaixa mais o microfone, assim, ó. Fica bem melhor. Ratinho e SBT foram condenadas a pagar 150 mil reais a pastor por zanus morais. A gente já sabe, né, que o ratinho é bem, ele é bem boca suja, mesmo, boca aberta, já foi processado várias vezes, inúmeras vezes, por também ser um cara de opinião, né? Então, às vezes, a mídia não aceita muito esse cara de opinião, não. Mas, beleza, o ratinho ser condenado, a gente já está acostumado. Mas vamos ler a notícia aqui, que a gente vai saber por quê. Foi confirmada pelo Tribunal de São Paulo a condenação do apresentador Carlos Roberto Márcio, o ratinho, e o SBT também, que vai ter que pagar 150 mil reais para um pastor por zanus morais. Aí a gente vai, ei, pô, evangélico, está sendo oprimido, então vamos botar para processar mesmo. Mas vamos continuar a notícia. Vitor Ricardo Sopo Oreliana, pastor e fundador da igreja Lulabai, Lulabai significa em inglês canção de dormir, olha, você sente o nairo, né, Gema? Ministério Outras Ovelhas, que é frequentado por homossexuais, ele diz que foi vítima de ridicularização e tratamento pejorativo e ásperas pelo apresentador do SBT. Então, galera, mais ou menos assim, vou resumir para vocês. O ratinho fez uma reportagem sobre a igreja dos homossexuais. Como existe a igreja contemporânea no Rio de Janeiro, existe essa igreja Lulabai, mas eles teram outras ovelhas, ovelhinhas. Então, tudo bem. Então, o ratinho, daquele jeito, fez muita brincadeira, suou muito, a galera entrou na onda, então o cara foi lá e vamos processar, vamos processar o ratinho porque ele me botou numa situação meio constrangedora, me ridicularizou. E aí? Igreja evangélica de homossexuais, ela simplesmente vai lá e condena, processa o ratinho porque ele fez brincadeiras de mal gosto a respeito da sua fé. O ratinho perdeu o pessoal da igreja? Ah, é aquela brincadeirinha, sabe? De chamar de um viadinho, de dar aquela coisa, né? Divisão, de fazer aquelas brincadeiras de duplo sentido, então o cara foi lá e processou. E aí? E aí fica provado que o Brasil não tem liberdade de expressão, né, cara? Então, você é um ratinho também de me escutar mais e falar menos. Mas o ratinho sempre foi essa figura polêmica, que não quer nem saber, ele já sai falando tudo que vem na mente dele. Não pode ser assim, né? Eu acho que ele mereceu o processo, mereceu o processo porque a forma que ele comentou as brincadeiras, as pessoas sabem diferenciar a brincadeira quando a pessoa tenta colocar um duplo sentido. Ele chegou na reportagem, ele chegou a chamar assim, a igreja dos viadinhos. Isso aí atinge, vai estar ofendendo a igreja dos viadinhos. Então, peraí, para tudo. É, concorda. Para tudo, para tudo. Parou, parou, parou. Você está defendendo os homossexuais ou não? Não, mas que eu defende não. Eu defendo a liberdade de imprensa, mas eu acredito que nesse caso aí houve ofensa, porque você tem que respeitar. Eles montaram uma igreja, né, embora nós, evangelhos, não pregamos contra, né, temos base bíblica para posicionar contra, mas é a forma como as coisas começam. colocadas. Essa noite eu refleti sobre isso. O que está errado? Porque você começa a ver uma posição que a Bíblia condena e tudo. Então, por que esse problema todo? E eu cheguei à conclusão que a forma que estão sendo colocadas as coisas é que tem causado transtornos e muita polêmica aí. É a forma que está sendo colocada. Você entendeu? Ah, isso aí eu entendo. É a forma. É, ele pediu as palavras, né? Foi bem grosseiro, né? Mas peraí, então, se a gente for levar em consideração a forma, então você acha que está havendo assim, já que o assunto seria esse hoje, o PR122, você acha que está havendo muita mídia em cima? Está sendo falado de uma coisa que nem é tanta coisa assim? Está sendo muito exagero, a gente não precisa preocupar tanto? Não precisa. Inclusive, não é todos os homossexuais do Brasil que são a favor dessa lei, não. Tem aqueles mais graduados, autor de novela, eles são contra. A grande maioria dos homossexuais, eles não estão nem aí com esse PL122. É um grupo que está por trás dessa lei, um pessoal mais politizado, entendeu? Então colocando essa lei, então os caras acampam mesmo, então vem a igreja e entra um pouco de gaiato nisso. Eu acho assim, o Silas Malafaia foi um dos passores que se colocou ali no combate a essa lei, brilhantemente. Gostei da colocação que ele falou, mas aquilo é preciso colocar de uma forma, sem aquela coisa raivosa, sem aquele combate emplacado que dá essa impressão que a gente está combatendo aos homossexuais, sendo que na verdade nós estamos combatendo a lei. Então, Zé, então, resumindo, você acha que o problema está na liderança da igreja? É o jeito que fala? Acho que desenvolve na cabeça dos fiéis uma fobia mesmo de homossexuais. Por exemplo, a igreja evangélica, a católica também, não está a igreja cristã, não está preparada para receber o homossexual na igreja? Eu acho que está preparado, sim. Tá, se o cara chegar lá ele vai ser... Eu sou a favor da liberdade de escolha das pessoas, eu acho que cada um escolhe o que quer fazer da vida. Eu sou contra matar e roubar. O cara que é homossexual não mata, não rouba, ele só quer ser feliz. Eu acho errado. Da mesma forma que tem heterossexual que rouba e mata, tem... Tem, tem todas as máscaras. O cara que é homossexual, então, você está querendo dizer que ele não é pior, ele é simplesmente igual a totem. Cara, eu só quero ser feliz da forma que ele nasceu, porque já ficou constatado que o cara nasce homossexual, ele não vira homossexual da noite putinha. Gente, vamos lá, hein? 84089757-3332-1482. Eu sei que vocês vão ligar e é para ligar mesmo, irmão, porque aqui o negócio é o seguinte, negro tem opinião, branco também. E fala o que quiser. O Epreste falou uma coisa que eu estava aqui agora de manhã refletindo. A igreja está preparada, sim. Tá. A igreja está preparada. Vamos lá, vamos lá. Isso muito me interessa. É muito mais cômodo as pessoas pegarem a mídia e falarem assim, a igreja não está preparada para cuidar disso, resolver isso. Gente, tem 10 anos que eu estou escutando isso, que a igreja não está preparada. Então, como é que a gente vai estar preparado? Eles querem correr na raia. Então, como é que a gente vai estar preparado? Por que a igreja está preparada? Está preparada por quê? É a forma que estão colocando, do jeito que estão colocando, naquele combate implacável, não vai estar preparado nunca mesmo. Mas a igreja está preparada, o povo da igreja está preparado para receber, para aconselhar, para trabalhar aquela pessoa, entendeu? No sentido espiritual que a igreja prega, ela está totalmente preparada e capacitada. Que é isso, gente. Jesus, o Deus que nós pregamos, será que ele não te capacitou? Claro que ele te capacitou. Você é que às vezes se esconde atrás de certas coisas para falar assim, a igreja não está preparada, a igreja não está mesmo não. Porque ela é um imóvel de tijolo, de porta e janela. É você, você sim está preparado. Se você aceitou Jesus, Deus te capacitou com sabedoria, você está preparado sim. Então, não acho correto as pessoas virem a público e começando. Nós temos que parar com isso. Pode até falar que já chegou a hora de parar com isso. Porque há dez anos atrás eu escutava ele falar que a igreja não estava preparada. Então vamos nos preparar. Então, Gerardo, você não acha que tem um pouco de preconceito envolvido aí no meio disso, não? Tem bastante. Eu acho que é preconceito, porque eu não vejo por que de não aceitar o cara homossexual na igreja ou, sei lá, condenar o cara, falar que é pecado, porque eu não consigo ver pecado nisso. São seres humanos. Não, pecado, pecado é. Eu falo o seguinte, eu digo na questão de receber, porque na verdade hoje se você andar com homossexual, todo mundo vai falar que você é homossexual. Se você tiver amigos homossexuais, e você sentar uma rodinha com eles.